R$ 200 anos de combustíveis fósseis nos levaram a um beco sem saída. Aquecimento global, elevação do nível dos oceanos, poluição nas cidades. Estamos chegando no limite do que o planeta pode aguentar. A pergunta que quero endereçar aqui hoje é como a tecnologia pode ajudar a resolver esse problema. O consumo de energia no mundo está crescendo de forma acelerada. Nos últimos 25 anos, cresceu mais de 60% e crescerá mais de 43% nos próximos 25%. Apenas esse crescimento é equivalente a 800 usinas de Itaipu. Como vamos gerar toda essa energia? Mais combustíveis fósseis? Será que a tecnologia não pode trazer soluções mais inovadoras para gerarmos a energia que precisamos? Energia solar é o futuro, a fonte mais abundante de energia. Um ano de insolação na Terra equivale ao consumo do planeta por um ano. Muitos de vocês já ouviram essas afirmações. Mas como realmente podemos comparar a fonte solar com as demais fontes? Esse gráfico consegue fazer isso de uma forma simples. Ele mostra a disponibilidade de cada energia existente. Do lado esquerdo, os combustíveis fósseis. Carvão, gás natural, petróleo. Esses vão acabar. Do lado direito, o potencial anual de cada uma das fontes renováveis. O pequeno ponto azul é a hidráulica, bastante relevante no Brasil, mais limitada no mundo. Temos a eólica, com grande potencial e tem crescido muito no Brasil. E, finalmente, a solar, com 2.800 vezes o consumo atual de energia. Conclusão. Se quisermos reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis, precisamos investir pesadamente na energia solar. De fato, com aproximadamente 5% da área do deserto do Saara, podemos gerar energia para todo o planeta. E a boa notícia é que o Brasil é um país bastante privilegiado em energia fotovoltaica, em energia solar. Todo o território do país tem uma boa insolação. A pior área de insolação no Brasil é 40% melhor do que a melhor área na Alemanha. Então, resolvemos criar uma comparação de potencial solar. Desenvolvemos uma métrica de potencial solar com uma conta simples. Apenas multiplicando a insolação média de cada país pela área. E, aí, selecionamos quatro países para comparar. Como a Alemanha é relativamente pequena e tem pouca insolação, entre esses quatro países ela tem 2% do potencial solar. Como o Brasil é grande e tem muita insolação, 71%. Agora, vamos comparar com a energia solar efetivamente instalada em cada um desses quatro países. A Alemanha possui 82% e o Brasil zero. Para mim, isso parece uma grande oportunidade. Vocês concordam? No Brasil, com a área equivalente a 60% do Lago de Furnas, podemos gerar energia elétrica para todas as residências do país. Por que não usar essa área que é subutilizada para gerar energia e ainda economizar a água? Então, como eu me envolvi nesse desafio? Em 2011, eu estava morando já há vários anos no Reino Unido, trabalhando justamente com inovação e lançamento de produtos de alta tecnologia no mercado. e fui convidado a voltar ao Brasil para encarar esse sonho. No começo, éramos cinco pessoas numa sala no centro de BH, com um powerpoint nas mãos. Pensamos, como podemos entrar nesse jogo? Vamos investir em tecnologias tradicionais, que já estão mais estabelecidas, ou buscar tecnologias ainda em desenvolvimento, mas com maior potencial de crescimento? Decidimos que a melhor opção era investir no futuro, era investir em tecnologias disruptivas, era realmente uma aposta do futuro. Avaliamos também que, para o sucesso das tecnologias fotovoltaicas nas cidades, além de eficiência e custo, é muito importante design. Algo, um produto que agregasse valor às construções e que pudesse ser facilmente instalado nas estruturas já existentes. Entendemos que o futuro da energia fotovoltaica é o painel OPV, painel fotovoltaico orgânico. Um painel impresso em plástico, flexível, leve, com cores variadas e semi-transparente. Aqui nesse rolo, podemos gerar energia para cinco residências médias. Para gerar energia equivalente a um painel tradicional, precisaríamos de 700 quilos de painel. Esse menor peso traz várias vantagens. Agora vamos ver algumas outras vantagens que a tecnologia OPV tem. Primeiro, um processo produtivo de baixo custo. Trata-se basicamente de uma impressão semelhante à impressão de jornal. Segundo, o uso de pouca energia na fabricação. O painel OPV requer dez vezes menos energia para ser fabricado do que os painéis tradicionais. E por isso é a tecnologia fotovoltaica mais verde que existe. Terceiro, o uso de materiais abundantes na natureza. A tinta que utilizamos para transformar luz em energia elétrica é um polímero à base de carbono e hidrogênio. Por isso ele é chamado de fotovoltaico orgânico. Além disso, como fazemos um processo de impressão, novas tintas mais eficientes que estão sendo desenvolvidas, como a perovskita, podem ser impressas no mesmo equipamento que já temos. Como tornar esse sonho uma realidade? Foi importante não reinventar a roda. Contratamos excelentes cientistas, engenheiros e técnicos do Brasil, junto com profissionais de vários países com experiência na tecnologia. Chegamos a ter onze nacionalidades trabalhando conosco. Isso numa startup que tinham trinta pessoas. Também precisamos ser inovadores na montagem da infraestrutura. Tínhamos recursos escassos e precisamos improvisar. Nosso primeiro laboratório foi num depósito de caixas que tivemos que reformar. Não tinha energia suficiente para ligar os equipamentos, então alugamos um gerador. O desenvolvimento chegou a ser interrompido por falta de diesel no gerador. O gerente de pesquisa, que era da Inglaterra, achava surreal o tipo de desafio que nós enfrentávamos. Nosso segundo e atual laboratório também era um prédio abandonado, que finalmente transformamos em uma das maiores e mais modernas estruturas de sala limpa do Brasil. Ok, mas para que serve o OPV? Qual problema essa tecnologia resolve? Apesar dos painéis tradicionais serem muito importantes para o crescimento da energia fotovoltaica no mundo, ele possui algumas limitações para aplicação em grandes centros urbanos. Além disso, tem um design não tão atraente. No caso do OPV, vislumbramos o futuro onde toda cidade estará gerando energia fotovoltaica. Um conceito que chamamos de Energy Everywhere. Todas as superfícies podem gerar energia. Por exemplo, fachadas de prédios vão gerar energia. Além disso, o OPV reduz a incidência de raios de infravermelho e, com isso, o uso do ar-condicionado. Esse prédio será inaugurado em janeiro, lá em São Paulo. Se o escritório do Niemeyer deixar, por que não colocar uma bandeira do Brasil gerando energia solar na fachada do Ministério das Minas de Energias? Afinal, podemos imprimir de várias cores. E que tal o OPV no carro? Além de reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2, ao estacionar no sol, ele pode manter o ventilador funcionando e, assim, o carro não vai estar uma estufa quando você voltar na hora do almoço para dirigi-lo. Na verdade, existem várias outras aplicações. Esse vídeo ilustra um pouco como enxergamos esse futuro. Aplicações e equipamentos diversos. Dizem represas com estruturas frituais. Únibus e fachadas. rosto de gasolina e mobiliário bom, além de galpões e estádios de futebol, e por que não gerem energia na praia de Copacabana? A imaginação é o limite. Acredito que, para reduzirmos a nossa dependência de combustíveis fósseis, inovação e tecnologia são a melhor forma. Energia solar e o OPV são cruciais nessa solução. No futuro, espero que as pessoas façam a seguinte pergunta. Com tanta energia solar disponível, por que ainda utilizávamos combustíveis poluentes para gerar energia? E como a tecnologia pode ajudar a resolver esse problema, nós vamos imprimir energia limpa. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos